Fala galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês, ó Esse Viqueira EXS veio de Belo Horizonte E esse é um EXR Os dois modelos que tem GPS original de fábrica Esse veio do Rio de Janeiro, então Belo Horizonte e Rio de Janeiro Tá instalando aqui uma Icon Atom Proton E lá a gente já instalou uma Proton, vou mostrar pra vocês aí Esse carro aqui, essa versão EXR, EXR e EXS Tem uma particularidade com relação ao iMid Tá, por quê? Vou mostrar pra vocês aqui Tá Ele, o iMid continua funcionando Você vai ter lá as suas informações Só que ele não comunica com o rádio Porque, deixa eu baixar aqui o volume Ele não vai aparecer a rádio lá pra você Tá Por quê? Porque nessa versão EXR A multimídia original é que faz essa comunicação Na outra versão, o que faz essa comunicação Deixa eu só apagar aqui a lâmpada interna Na outra versão, essa comunicação continua normal Inclusive o atendimento de Bluetooth, tá? Ele continua funcionando tudo normalmente Você não perde absolutamente nada Cliquei aqui no botão do Bluetooth Ele já vai pro Bluetooth E lembrando que a Icon Atom Proton Você também tem o comando de voz, né? Então deixa eu só ligar o ar aqui, galera Será um gordinho aqui Vai sofrer Deixa eu baixar aqui o... A temperatura Pra gente ficar... Geladinho Então vamos lá Mostrar aqui pra vocês Então os dois carros são iguais O que muda nesse carro é Ah, Alberto, mas não tem como colocar pra aparecer a rádio lá Infelizmente não tem, galera Não tem como Não vou iludir vocês Você liga nas lojas no centro de São Paulo Ou pergunta pro cara Pra alguns do Mercado Livre Alguns são honestos e falam que não funciona Outros falam Não, vai funcionar tudo certinho Plug and play Mentira Não funciona, tá? Aqui nesse daqui Nós colocamos uma câmera de ré Full HD, ó A qualidade da câmera Tá? E isso daqui é outra coisa Na outra versão a gente consegue deixar a câmera de ré Lá em cima E aqui Esse carro aqui Esse de Belo Horizonte Esse cliente teve um problema Porque Ele comprou uma Twin Can lá em Belo Horizonte Uma Twin Can das mais baratinhas Pagou acho que R$ 1.600 Só que simplesmente Ele jogou R$ 1.600 fora Por quê? Porque o aparelho trava Não funciona, enfim E aí ele veio de Belo Horizonte Prestigiar a gente aí E a gente colocou aqui uma Icon Atom Proton Que é outro nível de equipamento Câmera frontal Deixa eu já dar uma regularinha nela aqui Tudo 100% plug and play Sem cortar fio Nesse carro aqui Você vê o que os caras fizeram Eles arrancaram a câmera original dele E botaram uma câmera vagabunda lá Com a imagem ruim aqui Ele optou por colocar uma Full HD Se esse carro Como aquele ali, ó Tem a câmera original Ela vai continuar funcionando normalmente Com o nosso produto Não posso garantir o produto de terceiros Tá bom? No caso do pessoal Que instalou a Twin Can pra ele lá Eles tiraram a câmera de ré original Que é um pecado, né? Uma sacanagem Mas tudo bem Não foi o nosso serviço Então o que eu quero dizer pra vocês É pra tomarem cuidado Aonde vocês vão Deixa eu virar o celular aqui Tomar um pouco de cuidado Aonde vocês levam o seu carro Por quê? Ontem veio um cliente aqui De Alphaville Que instalou um Um Pioneer Numa Kia Sorrento Que o cara desmontou O aparelho original Tirou todo o miolo Deixou só a moldura E encaixou um Pioneer no lugar Ele vai trazer o carro Pra gente colocar uma Icon Cara, é grotesco isso Isso não existe Não existe essa possibilidade Por exemplo Da gente fazer um serviço desse tipo Ou a gente faz um negócio Que fica legal Ou não faz Tá? Então tomem cuidado Porque aí você vai comprar a Twin Can O pessoal vai falar Não, essa Twin Can é top Você vai olhar É lixo A Twin Can agora tem um modelo Só que é legal E aliás ficou bem legal Eu fiz um vídeo Deve estar aí no canal Um vídeo de um Creta Que a gente instalou ela É uma central que ficou muito boa Por quê? Mudou a fábrica onde ela é montada Mudou alguns componentes Inclusive placa de FM E ela melhorou muito Não chega ao nível de uma Icon ainda Mas ela já melhorou bastante Ficou bem legal Tá bom? Então vamos voltar aqui pro carro Tá? Aqui uma Icon Proton Tá com 3GB de RAM 32GB de memória interna Mantém todas as funções originais Atendimento de Bluetooth Os comandos de volante Tudo O que você perde nesse carro? A comunicação da parte das informações de rádio Com o iMID O resto das informações do iMID Continua funcionando normalmente Tá? Você não perde absolutamente nada É a sincronização do relógio Tá? Então o que a gente faz? A gente põe o relógio no horário E pluga central Ele vai continuar lá Por quê? Porque pra acertar o relógio lá Ele depende do rádio original Você não for trocar Só quando você for trocar a bateria Que se for o caso Você despluga a central Plug o rádio Regula o relógio Porque fora isso Você não vai mexer no relógio em nada Não tem mais horário de verão Não tem mais nada nesse sentido Beleza? Então aqui Android 10.0 Tela Key LED 4K De 9 polegadas Câmera de ré Câmera frontal Essa câmera Full HD É opcional O cliente optou por comprar A gente tem ela pronta entrega Tá ok? Ou pode A câmera normal Vem de brinde A gente trocou Porque eles tinham colocado Uma câmera bem vagabunda Com a TwinCam E ela tava ruim E a gente O cliente optou Já pela Full HD Tá bom? 100% plug and play Lembrou Comprou uma central Android O que que você faz? Vai lá Cria um Gmail Entra aqui Coloca seu Gmail no carro Não coloque o pessoal Porque a gente tem muita informação pessoal Inclusive dados de cartão de crédito No Google Muita gente tem Se você colocar o seu pessoal Uma pessoa mal intencionada No estacionamento Lava rápido Pode pegar suas informações De te trazer transtorno Inclusive financeiro Tá ok? TV online Que já vem no kit aqui A gente já dá Com a TV instalada Deixa eu ver se ela vai abrir aqui Já tá abrindo Lembrando que a TV online Você consegue assistir ela Até na rodovia Às vezes tá numa estrada Viajando Alguma coisa Tem sinal de internet Você consegue assistir Normalmente E a imagem dela É boa Você consegue assistir Tá? Dependendo do sinal de internet Você consegue pegar ela Até em Full HD Beleza? Qualquer dúvida É só entrar em contato conosco Nosso WhatsApp É 011-947-009562 Se quiser vir pessoalmente Na nossa loja Lembrando Aí contém a questão do IPS Qualquer ângulo Que você olhar Você consegue enxergar A tela Tudo Tudo que tá passando Na tela Tá ok? As informações do veículo Você tem tudo Na tela da central Aqui Deixa eu voltar aqui Então você consegue Controlar bastante coisa Aqui Tudo Pela tela da central Tá bom? Aze, Youtube Spotify Que é uma central Android Pode usar online E navegar com o Waze Ah, Alberto Mas ela tem Android Auto E Apple CarPlay Tem também Você consegue utilizar Lembrando Android Auto Via fio Apple CarPlay Com fio E sem fio Aí é você que escolhe Tá bom? O Adam Voice Que é o comando de voz Abrir rádio Próxima estação Estação anterior Fechar rádio Abrir navegação Então você consegue Controlar Vários parâmetros Da central Tudo pelo comando de voz Sem a necessidade Nem de encostar em nada Nem no comando de volante Nem nada Ó Fechar navegação Abrir Youtube Então não tô pôndo a mão em nada Galera Beleza? Fazer ligações Tudo com o Adam Voice E o comando de voz da Icon É o melhor que tem no mercado hoje Tá bom? Então tá aí ó Temos para esse Civic Icon Atom Proton Icon Atom Proton 4G Tá chegando o modelo novo da Icon Com 6GB de RAM E 128GB de memória Temos Nimos Temos S300+, M1 Twin Cam Só a linha Premium deles Que lançou agora Que é uma linha top Ficou bem legalzinho Custo-benefício interessante Tá bom? Tudo a pronta entrega Centrais Exceção da Twin Cam Tudo com 2 anos de garantia Da Twin Cam A gente vai analisar Esse modelo novo E se a gente achar viável A gente vai negociar Uma garantia de 2 anos Com a fábrica também Tá bom? É padrão nosso galera A gente confia nos produtos Que a gente trabalha Então não tem essas E vou falar E os 2 anos funcionam Não é igual o pessoal aí Que falou Que a nossa central É mais cara que a deles Porque a gente compra a deles Que promete 2 anos de garantia E não dá Tem até reclamações Nas redes sociais deles Falando disso A nossa funciona perfeitamente Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente aí WhatsApp 011 94 700 9562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rosanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site www.insanosgaragen.com.br Beleza? Fiz o vídeo desse Civic Daquele outro não vou fazer Mas é aquele Prata do Rio de Janeiro E esse daqui de BH Agradecer aí os 2 clientes Que eu sei que eles vão ver Esse vídeo depois Muito obrigado mesmo De coração É graças a vocês Que a gente Tá procurando melhorar A cada dia E se precisarem de algo Tô à disposição aí Aí é pra todo mundo Que tá vendo o vídeo aí Galera curte os vídeos Dá um likezinho lá Não sou youtuber Não vivo de Youtube Nem de Instagram Nada Mas comecem a Quem assiste o vídeo aí A dar like A participar Interagir um pouco mais Com o vídeo Que a partir de abril A gente vai começar A fazer alguns sorteios Algumas premiações aí Pro pessoal que acompanha Nossas redes sociais aí Beleza? Então qualquer dúvida É só chamar aí Tamo à disposição Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!